Que bom que a gente pensa do mesmo jeito Vai ficar mais fácil pra seguir o plano Tanto eu quanto você Amadurecemos com o passar dos anos Então nada de ligar pra saber como é que tá Cinema não preciso nem falar Já sabe a minha opinião O nosso combinado não vai além do colchão Passe a gente dormir abraçados Um beijo de bom dia é inevitável E aí vai virando amor Acho que já virou Cancela o plano E troca o gosto de você por eu te amo Daqui a pouco a gente vai se acostumando E olha só como é que tudo se encaixou Cancela o plano E troca o gosto de você por eu te amo Daqui a pouco a gente vai se acostumando E sem querer já tô te chamando de amor Cancela o plano amor Mas se a gente dormir abraçados Um beijo de bom dia é inevitável E aí vai virando amor Acho que já virou Cancela o plano E troca o gosto de você por eu te amo Daqui a pouco a gente vai se acostumando E olha só como é que tudo se encaixou Cancela o plano E troca o gosto de você por eu te amo Daqui a pouco a gente vai se acostumando E sem querer já tô te chamando de amor Cancela o plano E troca o gosto de você por eu te amo Daqui a pouco a gente vai se acostumando E sem querer já tô te chamando de amor Cancela o plano amor Que bom que a gente pensa do mesmo jeito